Lá na Inglaterra, milhares de pacientes com câncer poderão ter acesso a uma vacina que pode ser usada como tratamento para a doença. Os imunizantes usam a chamada técnica de RNA mensageiro. Lembra? A mesma encontrada em algumas vacinas contra a Covid-19? Américo Martins vai trazer para a gente as informações, que é uma esperança, né Américo? É uma vacina que ainda está em fase de testes, mas é uma vacina que já nesse momento se mostra muito promissora. Exatamente, Carol. Eles começaram aqui no Sistema Público de Saúde do Reino Unido os testes com essa vacina. Ela, importante a gente explicar, ela não é feita para impedir que as pessoas venham a ter câncer. Ela é feita num segundo estágio. É uma vacina específica para cada pessoa. O sistema imunológico da pessoa vai ser treinado através dessa vacina para combater células cancerígenas depois que o tumor seja retirado do corpo. Ou seja, as pessoas que vão fazer esse teste já têm câncer, já passaram por uma cirurgia para retirada do tumor. O primeiro teste foi feito com um paciente, pai de quatro filhos, que tem câncer no intestino. E ele já removeu o tumor e agora fizeram análise de tumor específico e desenvolveram essa vacina para impedir o câncer específico dele que se continue propagando no corpo. Então, não é uma vacina que vai impedir as pessoas de ter câncer, mas vai ensinar o sistema imunológico delas a combater essas células cancerígenas. Porque um dos grandes problemas, quando você retira o tumor, é que existe a possibilidade desse câncer retornar ou até atingir algum outro órgão. Então, essa vacina funciona para deter o avanço dessas células cancerígenas. Ele é feito de forma individual, cada pessoa terá uma vacina específica para deter o desenvolvimento das suas células. Baseado, inclusive, como você disse, no mRNA. A BioNTech é uma das empresas que está fazendo a parceria com o NHS, que é o Sistema Público de Saúde aqui. E essa é a empresa que ficou famosa, desenvolvendo de uma forma muito parecida as vacinas contra a Covid. É um avanço bastante interessante, muito forte, que pode ajudar muita gente. Vão fazer parte desse teste milhares de pessoas. Até agora, apenas uma pessoa com câncer no intestino fez esse teste. E a gente espera, obviamente, que tenha resultados muito positivos. Carol. Obrigada, Américo. Tomara, né? Notícia que a Américo nos traz que enche aqui o nosso coração de esperança.